É o celeiro da nação e nós somos Alentejano, somos da terra do Pamo E oh, vizinha, vem calome Pra acender, meu caro, milheiros tem o meu Amor à porta, quero-lhe falar primeiro Quero-lhe falar primeiro Porque é isso o meu costume pra acender Meu candeeiro, oh, vizinha, vem calome